Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, vou deixar vocês com o vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Baixa confirmada. Armas prontas, sem piedade. Armas prontas, sem piedade. Armas prontas, sem piedade. Er Inimigo na casa aí. Torreta blindada, aliada ativada. Baixa confirmada. Tomamos a liderança. Tomamos a liderança. Tomamos a liderança. Deslocando de granada. Baixa confirmada. Capitão em movimentação. Capitão em movimentação. Capitão em movimentações. Capitão em movimentação. Aviso. Ataque... Vande aliado acima. Começando varredura de radar. Inimigo liderando. Se aprescem. A gente está na liderança. Inimigo liderando. Se aprescem. Faixa confirmada. Inimigo a caminho. Mais rápido. Vande inimigo a caminho. Corrida blindada. Aliada ativada. Tomamos a liderança. Faixa confirmada. Compreendo. Compreendo. Vande aliado acima. Começando varredura de radar. Inimigo. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Atenção. Atenção. Atenção a caminho. Inimigo perto do centro Bande aliado acima Começando barredura de radar Baixa confirmada Bande aliado acima Bande inimigo acima Inimigo perto do centro Conexando barredura de radar Inimigo perto do centro A gente está ganhando. Fiquem juntos. Inimigo do escritório. Inimigo perto da empilhadeira. Mocida. Inimigo perto do centro. Torreta blindada. Aliada ativada. Alvo. Estão atirando em mim. Quer carretar. Preparando o maçã. Baixa confirmada. Quem arrisca petisca. É só um segundo ao final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado da campainha. Eu vou pedir para vocês. Se você for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe na sua rede social. Comente os nossos vídeos. E agora com vocês aí no próximo vídeo. Um abraço. Deu velha do vento.